Mais uma boa semana, de bom trabalho, de consistência no trabalho, exatamente o que tínhamos vindo a fazer nas últimas semanas, tínhamos vindo a fazer desde o primeiro dia, agora efetivamente, como eu já referi há duas ou três semanas atrás, tem havido uma consistência de trabalharmos nos limites nestas últimas semanas, e esta foi mais uma. Lógico que é melhor trabalhar sobre vitórias, isso não há dúvida, da mesma forma que, também falando sinceramente, não tínhamos razão para, mesmo com os empates que tivemos, para estar desconfiados, ou tristes, ou o que quer que seja. Querer mais sim, agora não mais do que isso, porque a resposta que vem a ser dada foi esta sequência de bons jogos, de bons momentos, em que estávamos ali a pecar em algumas situações. Agora, obviamente, é uma vitória boa, foi, passou, foram três pontos, ponto final. A colhar em frente e a continuar a trabalhar da mesma forma como fizemos até aqui, sabendo que foram isso mesmo, foram só três pontos, e que a época não mudou de repente para um mar de rosas e para, não, há muito trabalho pela frente, e que demos sequência, é uma época de luta, de resiliência para o clube, para nós todos, e eu quero estas respostas consecutivamente. Umas vezes a somar três pontos, outras vezes vamos somar um, mas quero esta resposta sempre, que foi dada e tem sido dada nestes últimos, em todos os jogos. Temos 21 jogadores disponíveis, incluindo três júniores, seis júniores. Temos, acho que aquilo, acho que não tenho a certeza, aquilo que eu tenho vindo a dizer desde o primeiro dia, que é, temos os jogadores a crescer, temos os jogadores a aprender, a ouvir, a trabalhar no limite, principalmente esta malta mais nova. Temos os outros a ajudá-los de forma incrível, estão perfeitamente integrados, todos os que vieram, e eu a escolher os 11 para começar. Não, sou muito realista e muito objetivo, acredito no desenvolvimento dos jogadores, acredito que a cada dia que passam, porque vejo essa vontade deles de ouvirem e trabalhar as coisas e de receber a informação que eu lhes quero passar, portanto acredito que a cada dia que passa, eles vão melhorar, vão estar mais disponíveis para aquilo que é a realidade da competição exigentíssima, que é esta segunda liga. Agora temos um Pedro que ainda bem que volta, e portanto é mais uma opção para eu decidir, porque isto é muito longo agora, continuo com os mesmos problemas. Se um jogador tem uma gripe, para mim é um problema, isso não mudou. A Bessada é uma equipa de muitíssima qualidade, só me falta ver uma equipa ao vivo, tenho visto muitos jogos, conheço as equipas todas do campeonato, só me falta ver uma, que para a semana já vou ver ao vivo, e portanto é uma equipa de grande qualidade. Jogadores individualmente muito interessantes, quer um estilo de jogo próprio, querem pegar no jogo, querem ter bola, portanto é uma equipa de muita qualidade. Como eu disse já aos jogadores, é o jogo claramente mais difícil da época que vamos ter até o momento. É uma equipa que sabe estar em campo, e portanto que ninguém daqui deste lado tenha certeza que toda a gente sabe o que é bem, porque toda a gente sabe o que temos que fazer, mas que ninguém pense que seja um jogo fácil, porque vai ser um jogo absolutamente duro, tendo em conta a qualidade que a cabeça tem. O mais importante são os jogadores. O mais importante num clube são os jogadores, é importante para ver eles que têm que estar o nosso foco, e que têm que ser o que interessa efetivamente. Eu já lhes passei tudo o que quero, defensivamente, ofensivamente, não há dúvidas nenhumas. Eu vou estar noutra posição, vou estar junto a eles, até se calhar vou estar mais próximo dos adeptos neste jogo. Portanto, o mais importante é que os jogadores sabem ter que fazer o meu castigo. Aconteceu. Houve uma provocação do outro lado, que eu não deveria ter respondido. O árbitro só ouviu a minha resposta, o que acontece, que está focado no jogo, só viu o meu lado, e, portanto, decidiu expulsar-me. Podia ter sido resolvido como era. Podia, mas o árbitro tomou aquela decisão, temos que respeitar, sem o castigo, ponto final, é o que é, e já não mudamos. Graças a Deus temos tido bons árbitros, e temos bons árbitros em Portugal, portanto, as decisões são o que são, e eu nem sequer me quero meter nisso. Respeitar o castigo, e, acima de tudo, ter esta malta a apoiar-nos. A apoiar-nos. O espírito tem que ser aquele que eu pedi desde o início, e que tem vindo a ser todos os jogos, que é de união, de remar-nos todos para o mesmo lado, e de apoiar os jogadores até ao fim. De apoiar os jogadores até ao fim. Eles têm merecido esse apoio, e, portanto, é um excelente dia para mostrarmos a força da Tondela, a força desta região, e de estarmos unidos, a partir de agora, nestes jogos em casa, ainda mais envolvidos, e sim para que o jogo seja para condicionar a equipa adversária. Isso é o mais importante. Que a equipa adversária sinta um problema de vir jogar a Tondela, isso é o mais importante. E que os nossos jogadores aqui estejam confiantes e livres para executarem aquilo que têm de fazer, e que eles sabem o que têm de fazer. Esta liga de sessão tão forte, tão sincera, e tão objetiva, que se está a sentir agora, não a senti nesses anos, porque é efetivamente forte o que estamos aqui a viver. Ontem na Ficton isso se sentiu, o que tivemos lá presentes com eles, e se percebes e se sentes. E a lógica também começa pela resposta que os jogadores estão a dar, que é inexcusível, e que tem de continuar assim, e que vai continuar assim, e esta malta toda de fora, que está a perceber que o clube está num ano, um dos anos mais difíceis da sua história, e não devido. E, portanto, é esta união que nos vai fazer este ano fazer crescer o clube e fazer reorganizar o clube, e esta união que nos vai levar a muitas vitórias juntos. E eu não duvido que assim será.